. . . . . . 1, 2, 3 1, 2, 3 O que é que eles começam de trás pra frente? É um tipo de coisa que eu tenho que fazer Vamos pensar uma história E você pode terminar 4 1, 2, 3, 4 Então vamos pensar Fique Ainda ali? Ainda ali? Aqui está ali? O que é isso? E aí? 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 E aí E aí E aí Assim, ''Hah mingaki se pit junior." Aí, ''Ii idea'' que tem a ser... ... Aí o quê? É... ... ... ... ... ... Então... Aí... Então... Eu acho que não sei se não. Então, é... Então então... 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 queira queira continuo com o eu 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 nós eu 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 Mas eu não sou o que eu não conheço, então eu não conheço. Então eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.